Fala aí galera, beleza? Hoje vou apresentar para vocês a Trade Staff aqui de Tauranga. A Trade Staff, como vocês já sabem, é uma empresa de recrutamento aqui da Nova Zelândia, que eu até já fiz um vídeo com eles lá em Christchurch. Para você que possui o Work Holiday Visa, a Trade Staff é o lugar certo. Gostou? Então não pula o vídeo e continua com a gente. Fala galera, beleza? Então, como vocês sabem, o Uber está muito fraco e eu comecei com a taxa aqui ontem, mas pedi um trabalho, se consegui trabalhar para mim em landscape. Essa empresa Trade Staff, ela trabalha com recrutamento de pessoas aqui na Nova Zelândia e essas pessoas podem trabalhar com ela em todas as cidades aqui na Nova Zelândia. Os trabalhos são esses, na parte de construção civil, engenharia, agricultura e outros locais. E o legal é que você trabalhando com a Trade Staff, você pode viajar por várias cidades e trabalhar com eles nessas cidades. Então, a gente chega aqui no escritório deles, tem essa escanaria aqui. O pão daqui que é bem localizado, fica no centro de Tauranga, então você consegue estacionamento, pegar um ônibus, transporte público, para chegar aqui e conversar com eles. Olá! Olá! Olá, você está aqui, professor? Sim, é um bom apresentar com você também. Bem-vindo ao Trade Staff, estou vindo procurando um trabalho. Bom, 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 vamos lá! Vamos ver se como eu posso ajudar vocês. Vamos lá? Então, nós falamos hoje em dia, e você disse que você teve algum trabalho de landscape. Sim, é um trabalho que eu já fiz aqui em Nova Zelândia. Então, eu gostaria de trabalhar com vocês e mostrar para as pessoas como elas trabalham e as coisas. Sim, parte do processo first é que nós temos um projeto de online. Você está ok usando a computação? Você não vai me ajudar hoje? Eu vou te ajudar porque eu não vou te ajudar. Nós vamos fazer isso juntos. Vamos lá. Então, a primeira parte que eu vou te fazer é que eu vou te ajudar a ir ao lado. E nós vamos fazer um trabalho. Um pouco de trabalho, Leo? Sim, isso é algo que eu já fiz antes. Estou muito mais forte para o meu corpo. Estou muito forte porque eu vou te ajudar muito a ficar. Porque eu estava muito difícil. Eu estava muito bem. Eu estava muito bem, porque eu estava trabalhando 60 horas por semana. Cada semana, você sabe? Você é uma alheita, você é um trabalho muito bom. E a tipo de trabalho que você gostaria de nos encontrar hoje, você gostaria de voltar para o dia de lente? Eu gostaria de voltar para o dia de lente. E quanto tempo para você? como é que você está disponível para o momento? Provavelmente 2 semanas 2 semanas vai ser bom para mim Eu vou tentar um pouco de landscaping e também o Uber tem que ser muito quieto e eu posso fazer mais um pouco mais Nós temos um projeto de plantação e é um pouco de meses e obviamente se o Uber não pegar novamente se você quiser mais trabalho então nós podemos ver se o nosso projeto e nós podemos ver se o outro projeto Muito obrigado, você é muito legal Foi tão fácil de vir aqui e conseguir um trabalho Então, quantas horas a dia você vai trabalhar? Rápido, este contrato é aproximadamente 7h-4h30 7h-4h30, ok E Monday-Friday, que é certo para nós que nós podemos trabalhar se, você sabe, se as horas começam a ir um pouco, essas horas vai ficar mas, obviamente, a segurança é o que vem mas, sim, 7h-4h35 Você trabalha a semana e nós pagamos você o seguinte Coloca uma máquina online e aí você vai Ok, vamos falar português agora, ok? Então, galera, tá vendo assim como é fácil conseguir um emprego aqui na Nova Zelândia? Não tá tão fácil, né? Os momentos não tão tão fáceis, mas cheguei aqui, liguei pra eles e consegui um trabalho Valeu? Então, segue a gente ainda esse trabalho que vai estar muito legal esse vídeo Vou mostrar um pouco pra vocês como funciona trabalhar com a Trade Staff Obrigado! Obrigado! Vamos lá, vamos lá, ok? Obrigado! Então galera, me aprontando aqui para trabalhar, já vamos para um site de trabalho, trabalhar com landscape, que seria paisagismo, e vamos que vamos, já consegui o trabalho, show de bola. Então eu tenho o trabalho pessoal, eu tenho o trabalho. Obrigado por verem hoje. Obrigado muito, Tasha. Aproveitem o seu alcançamento, e vamos poder ver a próxima semana. Foi um prazer conhecer vocês, vocês são tão bonitos, e eu espero que vocês ainda trabalhem sempre. Muito bem, tenha um bom dia, nos vemos na próxima semana. Obrigado muito, tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Então galera, me acompanhe para o trabalho. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui, pois tenho que trabalhar hoje com landscape. E se você quiser saber mais informações, acesse o site da Trade Staff que está na descrição do vídeo abaixo. Não esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou do vídeo, e se achou interessante, então também compartilhe para toda a galera. Um forte abraço, até semana que vem. Até mais galera, valeu!